O homem entrou no ônibus e disse o meu nome. Malala Yousafzai! Yousafzai! Ele gritou e apontou-me sua arma. Atirou três vezes. As feridas me mandaram para o hospital. Por sorte, com o tempo eu me recuperei. Sabem por que me machucaram? Por eu defender o meu direito de estudar. Quando o regime talibã tomou o controle do vale de Swat, o lugar que eu vivia com a minha família, a televisão, a música e o pior de tudo, a educação das meninas passaram a ser proibidos. Inclusive, incendiaram escolas para nos impedirem de estudar. Não queriam que as mulheres se educassem, para que não se tornassem mulheres poderosas. E uma mulher poderosa rompe paradigmas. Para defender meu direito a estudar, comecei a escrever em um blog da BBC, contando tudo o que acontecia. Eu queria combater o terrorismo, não com violência, mas com a palavra. Isso enfureceu o regime talibã. E por isso, tentaram me matar. Mas o atentado, em vez de me silenciar, amplificou a minha voz. Foi como se no lugar de um revólver, tivessem me colocado na frente de um microfone. Minha mensagem em defesa da educação chegou assim a cada canto do mundo. Graças a isso, me outorgaram o Prêmio Nobel da Paz. Fui a ganhadora mais jovem. Mas eu não estava interessada em ganhar o Nobel da Paz. O meu objetivo era conseguir a paz e a educação para todas as crianças do mundo. Porque a educação é a nossa arma mais poderosa. Educar-nos é começar a construir agora o nosso futuro. E fazer com que nossos sonhos sejam a realidade de amanhã. E aí E aí Obrigado.